Sim, mais um vídeo de Among Us E eu sou impostora Nossa gente, tô com muita sorte Ok, né Tá, vamos começar o jogo O jogo tá meio lento, né, mas tudo bem Não vou me importar com isso Eu vou começar a fingir A fazer task pras pessoas acharem Que eu sou santa, entendeu? Que eu não sou a impostora Aí vai ser melhor pra mim Oh, que isso Ficou vermelho Ah, é colapso do reator Meu Deus Gente, peraí, mas Olha aquela inscrição ali Cruz credo, que medo, mano, de mim mesmo Eu vou consertar aqui Ah Tá Eu ganhei Do nada, mano Tá, vou entrar na outra partida Agora Sério Vai ser muita sorte Se eu for impostora Nessa partida De novo Meu Deus Tá começando a partida Vamos, vamos Sorte, sorte, sorte Ah É, droga Só porque eu não sou impostora Eu vou sair do jogo Ok, gente Vim no outro jogo Que tem umas pessoas aleatórias Vou trocar de roupa Que não De cor, na verdade Porque eu não gostei dessa cor Prefiro o claro Tá Shhh Eu odeio minha vida Mas eu não importo Porque eu quero ser feliz Sai Vou cantar Porque eu tô com raiva Ah, não, mano Ah, não Aleluia Falam Que é o impostor Falam Paciência 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 Bidim As malove A way to go A way to go E aí Cantei certo? Ok, gente Vamos começar a jogar Não é mesmo? Ahá Enganei vocês, né? Oh, o impostor Vocês pensaram que só um lado do seu fone Tava pegando, né? Que o seu fone estragou, né? Ahá Isso é demais Mas ok Voltando ao jogo Ai meu Deus do céu Vamos lá ajudar aqui, né? Tá, pronto Ahn Tá, vamos continuar olhando a câmera Não, né? Vamos matar todos aqui Tentar matar, na verdade Vamos matar esse Pronto Tomara que ninguém tenha me visto Vai logo, vai logo Ah, é O pior é que ele era impostor, né? Tá, reportaram Vamos lá ver se Quem? Né? Vamos fingir santinha Santinha As pessoas tem que saber que, né? Eu sou Assim Tipo, que eu Que eu sou inocente Tem que pensar que eu sou inocente Ok Tá, ninguém foi injetado em parte Ok Vamos continuar Vamos continuar Aqui sendo Estouro no mesmo Desculpa pelo jogo Tá assim, gente Eu acho que é por causa da gravação Porque tá meio, né? Ih, meu Deus Fecharam a porta Deixa eu sair por aqui Ih, fecharam todas as portas Como assim, gente? Tudo isso aí Ué, gente Tá Pelo Ok Pelo menos a gente ganhou, não é mesmo? E lá vou eu Mais em outra partida Tá Não tem cor, então Eu vou ficar rosa mesmo Tá Vamos começar a partida Tá Eu sou muito sortuda Agora vamos pagar de maluquice E jogar normal Tá Vamos procurar pessoas Ai Que susto Tá Tá, gente Vai ter que ir lá Ih, meu Deus Ih, meu Deus O jogo bugou Voltando aqui, né? Porque o jogo tinha bugado E eu vou ficar roxa Não, não quero mais, não Não, vou ficar Tá, vou ficar roxa Preta Não Preta Ok Tá Tá bom, então Tá, vamos começar Tem uma Luisa Sonza ali Meu Deus Meu Deus Eu tô ficando Meu Deus do céu Luisa Sonza Eu vou esperar o momento certo Ai, meu Deus Eu ia falar Que susto Quem? Tá Tá Vamos esperar Eu ia falar Ai, esqueci até O que eu ia falar Ok Tá Tá, vamos começar aqui E eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vamos ver o que eu sou Eu sou a tripulante Droga Droga Gente Eu tô pensando Em trazer Um mascote Aqui no canal Um mascote, né? Um Um animal Sei lá Um animal de plástico Animal de verdade O que vocês preferem? Animal de plástico De verdade Ou Nem um mascote Falei Ai, meu Deus Tá, vamos ver aqui Falei nos comentários Pra eu ver a sua resposta E fazer ou não, né? O seu tipo Do nada O fanbaby youtuber Sendo que não é A fake Pediu Ai, meu Deus do céu Não conhece Tinder, não? Pra pedir namoro Fanbaby Meu Deus do céu O nome dela é Fanbaby Ela não tem Tinder Desculpa, gente Por magoar vocês Porque Aquele cara Morreu, né? Esqueceu O nome do radical Deixa eu lembrar O nome dele Deixa eu esquecer O nome dele Tá Tá Foi o branco Era o branco Ok Tá O jogo bugou Porque tinha zero impostores ali Então bugou O jogo Bugou 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 Tá Vamos fazer a teste aqui Que eu não acabei Se alguém Me Co... Ai, que raiva Ai, meu Deus Aff Que raiva Tchau 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 Obrigado.